Troféu Menos de Race para Rubinho Marriquello. O começo ali desviando de todos os pedaços, mas graças a Deus nada de muito grave. E depois foi fazer aquela estratégia para acelerar tudo que eu tinha, abrir uma distância para poder fazer o pit stop e depois até eu conseguir segurar um pouco, economizando um pouco mais. O calor foi o maior problema de todos, não é o consumo de pneu. O calor dentro do carro mesmo para mim foi uma situação bem difícil, a falta de água dentro do carro. Então vamos procurar uma piscininha, dar um mergulho e aí vamos com tudo amanhã. Amanhã o oval é uma prova que eu ganhei também aqui no Milhão, então estou muito feliz de poder estar participando ela amanhã. Nosso carro estava bem competitivo em todos os treinos, estava rápido o tempo inteiro, então a gente sabia que tinha um carro competitivo, mas a gente sabe que a categoria está bem acirrada, difícil de ultrapassar também. Mas a gente fez uma boa estratégia, conseguimos chegar em décimo lugar, virar o grid, e a gente sabia que o nosso ritmo era um pouquinho melhor, a gente já tinha abastecido mais do que o pessoal que estava na minha frente, então isso fez com que a gente conseguisse ter um pouco mais de conforto para administrar a temperatura, os pneus. Se hoje foi acirrado, a gente tinha hoje no grupo 1, no Q1, a gente tinha até nem um décimo em nove carros. Imagina amanhã um anel estéreo, então vai ser bem acirrado, essa temperatura vai continuar, então a gente vai ter que ir aí, tentar fazer um bom trabalho como a gente fez hoje no carro e torcer para que a gente consiga uma boa classificação.